Eles estão entre nós Nos contatos imediatos Durante duas horas, uma rede de TV americana Fez um balanço de tudo o que se sabe Sobre objetos não identificados Disco voadores E seres extraterrestres O governo não estava interessado em divulgar a verdade Queria apenas acalmar a opinião pública E minimizar os relatórios sobre OVNIs e ETH E quando dizemos que as confissões são do outro mundo É porque isso é um pacto jornalista Eles estão entre nós Disco voadores E seres extraterrestres E seres extraterrestres Disco voadores Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Em uma dessas galáxias, orbitando uma dessas estrelas, existe um pequeno planeta azul. Este planeta é governado por um bando de macacos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 I wouldn't have a problem cutting both their throats. There's something wrong with your love story, baby. There's something wrong with your love story. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora quem poderá me defender? Não contavam com minha astúcia? E agora quem poderá me defender? 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 E agora quem poderá me defender?